O que é trova, velho? Meu amigo, tem um slowdown, velho. Eu ia passar, mano. Safado, galera. Safado. Mano, não tô botando fé. Brother, eu tinha passado, mano. Filha da mãe! Como que eu vou passar, velho? Como que eu vou passar, galera? Toda vez que eu chego no bagulho, mano, tá fechado, mano. Não tem como esperar o negócio passar. Tem que ser na sorte. Mano, eu tenho que ter sorte de chegar lá. Não tem muito como você calcular. Eu tenho que ter sorte de chegar lá e o catavento não me pegar, mano. Não tem o que fazer. Não tem como você falar, ah, vou parar aqui no R-Ride um pouco mais lento. Filha da mãe, mano. Não tô botando fé nessa... Ótimo. Só que o Davizinho, pessoal, que tá na primeira posição, tá muito tempo, tá muito, muito avançado, velho. Mas se eu ficar em... Terminou! O Davizinho terminou. Agora eu tenho que ficar em segundão, velho. Vamos nessa. Vamos focar aqui, ó. Foco. Foco, disciplina, determinação. E morreu. Caraca, mas você também é um... Tem quarto, velho. Boa, explodiu. Boa. É isso. Tem que explodir isso, maluco. Caraca, olha lá. Que que é isso? Não, mano. O maluco terminou, o cachorro. Por que, mano, que você terminou, velho? Não sei. Tá, vamos pegar o pod, mano. O pod tá ótimo, galera. Ótimo. Ótimo, não. Ótimo. Dá pra... Fica na tua, meu parça. Não! Ah, não. Ali você me trollou. Aí você me trollou. Mano, o maluco me trollou no final, velho.